A minha namorada pesa mais de cem quilos Está toda enrugada e tem piscis nos marios Tem as unhas cheias de terra, barrigas cheias de estrias Os ouvidos cheios de cera, nas pernas como os do suíte Cheira a pinto e tem apendicite Os rias pendurados na marina e os olhos ranoosos Tem crostas na vagina e dá uns peitos ruidosos Toma as chovas de manhã e bochas só os dedos com o ar Há vós sovacos com sol na sol, há frio e um mês de trabalho Atrás do balcão do talho Não posso ser minha namorada Foi a única que lhe quis Não lhes foda em paz na maca, mas deixa-me feliz Apreciados no jardim, dá-me com carinho Os dentes podres, aí pra mim, a rota é todo um beijinho Senão o meu fumo, 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 fumo Lá 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 Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Bem, como está muito na folga agora no meu fios